Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, nesta sexta-feira, sexta-feira que marcou o lançamento do terceiro uniforme do Santos, todinho amarelo. Aliás, o lançamento da Umbro, que é a empresa patrocinadora do Santos, que fornece o fardamento para o Santos. A Umbro lançou uniformes de clubes em todo o Brasil, entre eles o Santos, que aconteceu em São Paulo, no Pacaembu. Foi uma festa bem legal. E o novo uniforme, todinho amarelo, com detalhes em preto, recebeu críticas, recebeu alguns elogios, poucos, é verdade, mas mais críticas. Eu, pessoalmente, não achei tão ruim, não. Não achei tão ruim, não. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Deixe um comentário aqui, comentem aqui o que vocês acharam desse terceiro uniforme do Santos. Tá bom? Vamos falar sobre ele. Vamos falar também sobre uma entrevista que eu fiz com o Cauã Basile. Tá no fim desse vídeo. É a nova joia do Santos. Tem tudo para ser o novo raio santista. Conversei também com outros ídolos do passado. Conversei com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Baços. Troquei uma ideia também com o Marcelo Teixeira. Mas antes de a gente falar mais sobre tudo isso, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam no canal. Dê um like e ative o sininho. Essas três etapas são importantes para mim. Vocês sabem disso. Tá bom? Gente, é o seguinte, infelizmente não apareceu ninguém do consórcio Alegra Pacaembu no evento. Porque a gente queria conversar com as pessoas. Conversar especialmente com o CEO da Alegra Pacaembu para saber, escuta, quando é que esse novo estádio, ou quando é que esse estádio vai ser reinaugurado depois das reformas. Porque a gente viu lá as reformas, enfim, vocês têm visto aí nos filmes, que tem à disposição na internet, está praticamente pronto. Mas alguma coisa impede que esse estádio seja reinaugurado. E não apareceu ninguém na Alegra Pacaembu. Todavia, eu conversei com duas pessoas ligadas ao consórcio. Ligadas ali ao consórcio e outras não. E elas me disseram o seguinte. Sormani, o estádio vai ser inaugurado dia 9 de novembro. É a data que tem que ser entregue. 9 de novembro. Vai ter um evento teste, que vai ser feito, acho que nos próximos finais de semana. Evento teste que é um jogo de bola. Porque o gramado está pronto, as tábias estão lá e está tudo normal. E vai ser um evento de bola, um jogo de futebol. Mas dia 9 de novembro é a data final que a Alegra, esse consórcio Alegra Pacaembu, tem para entregar o estádio. Entendeu? Então, e nesse lançamento, o presidente Marcelo Teixeira falou também, no lançamento das camisas. O Pacaembu será a segunda casa do Santos. Ele falou assim, talvez até a primeira. Vai ser a primeira quando a gente começar a reforma na Vila Belmiro. Ele garantiu que a Vila Belmiro será reformada. Quando? Amanhã eu vou soltar um novo vídeo para falar sobre isso. Tá? Aguardem. Tenho novidades sobre a reforma da Vila Belmiro. Mas enfim, o Marcelo Teixeira falou que quando a Vila Belmiro estiver passando por reforma, a casa do Santos será o Pacaembu. Marcelo Teixeira também, eu conversei com ele. Tinha muita gente lá, gente. Muita, muita gente, muita gente. Muita muvuca. Ele cedeu uma entrevista coletiva de poucos minutos com alguns jornalistas. Eu queria chamar ele no canto para conversar. E troquei meia dúzia de palavras com ele e não pude gravar porque tinha muita gente do lado, tá? Mas ele falou o seguinte. Ele falou o seguinte. Que aonde está hoje, dentro do vestiário do Santos, a camisa do Pelé, num armário de acrílico. Ele falou para mim o seguinte. Sormani, se a gente for campeão na Série B, eu vou colocar o troféu ali dentro para que todo mundo veja. Para que nunca mais isso se repita. Eu falei para o Marcelo, eu estou falando isso há muito tempo. É. Acatando a minha ideia. Entendeu? Tem que ganhar a Série B. Ele quer ganhar a Série B. Entendeu? Para pegar o troféu e colocar lá. Para que nunca mais isso se repita. Outra coisa. E o Carilli? Se perder. Ele falou, não vai perder. Não, Marcelo. E se perder para o América Domingo na Vida do Belmere? Ele falou, não vai perder, Sormani. Eu sei, Marcelo. Mas eu quero saber o seguinte. Se perder, ele continua. E ele, não vai perder. Ele não quer nem pensar nessa hipótese. Porque aquilo que eu falei para vocês outro dia, num vídeo aqui. Ele tem dúvidas. Ele tem medo de mandar embora o Carilli. Primeiro, porque não tem um outro treinador disponível na praça. Não tem. Ele procurou, já contei para vocês aqui, o Antônio Oliveira. Que deu ok, mas ele recuou. E ele não quer mandar embora o Carilli. Porque mesmo que o Santos venha ser derrotado com o América na próxima rodada, ele não vai sair do G4. Então ele tem medo de mandar embora e de repente degringolar. Já falei isso para vocês aqui. Não vai. Agora, para 2025, a história será outra. Sabe o que eu falei para eles também? Vocês vão dar risada. Mas é um negócio que eu acredito muito, né? Esse negócio de sorte, azar. Eu falei, Marcelo. Essa rede do Santos. Essa rede. Cachote que tem lá do Santos. Horrível. Eu falei, essa rede traz má sorte para o Santos. Ela dá azar. Ela é azarada. Foi com essa rede que o Santos foi rebaixado. Troca essa rede da Vila Belmiro, Marcelo. Põe uma igual do Maracanã ou do Morubi. Aquele tipo lá. O véu de noiva. Troca essa rede. Essa rede é azarada. Ele olhou assim para mim e falou assim. Acho que vou fazer isso. Será que domingo teremos uma nova rede? Acho que não. Porque a gente tem que mandar confeccionar, etc e tal. Mas ele me disse que vai trocar a rede. Tá? Vai trocar a rede. A questão do técnico, eu falei. A questão agora das finanças. O Santos, ele teve que negociar duplicatas promissórias que ele recebeu nas vendas do Jean Lucas, Lucas Pires, John e o Gabriel Pirani com um banco. Ele antecipou 18 milhões de reais. 18 milhões. O valor, pelo que eu apurei, era de 20 milhões. 2 milhões ficaram com o banco. Porque tem um deságio. Não é que você vai lá e entrega 20 milhões, o banco vai te dar 18 milhões e fica com 2 milhões para ele, que é o ágio que eles estão cobrando. Por quê? Porque o Santos não tem dinheiro. E precisava desse dinheiro para fazer caixa, para pagar salários desse mês de setembro e também de outubro. Entendeu? Agora, com relação à cota do campeonato paulista. Lá estava o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Baixos. Eu conversei com ele rapidamente. Falei, presidente, tudo bem? Ô, tudo bem, senhor Romani, como é que tá? Beleza. Pô, o senhor não envelhece? Falei, o senhor também não, presidente. Aqui é um velho papo, né? Falei, presidente, e aí? Como é que o Santos adiantou alguma coisa do ano passado? Ele corta. Ele falou, não. Nada. O que o Santos tem para receber o ano passado está intacto. Falei, 45 milhões? Ele falou assim, não. Vai aumentar. Opa. Vai aumentar quanto? Falei, olha, já negociamos com televisão tal, YouTube tal, não sei o que, não sei o que lá, vai aumentar. Falei, vai bater 60? Ele falou, 60 para cada clube, acho que não bate. Mas uns 50 talvez bata. Então, o Santos deve ter garantido no Campeonato Paulista do ano que vem, 50 milhões de reais pela participação. Se for campeão, vai ter uma premiação aí, que nesse ano foi 5, deve ser mais no ano que vem, talvez bata os 10 milhões. Então, quem fala em acabar com o Campeonato Estadual, olha, é o que eu falo sempre, vocês podem acabar com o Campeonato Estadual em qualquer estado no Brasil. Aqui em São Paulo não dá para acabar. Imagina, o Santos vai jogar o ano que vem para receber 50 milhões de reais. Onde é que ele vai arrumar isso? É quase que o prêmio da Copa do Brasil? Não pode acabar. Os outros estados que se mexam para conseguir alguma coisa, para conseguir melhorar o faturamento dos clubes quando eles disputam os campeonatos regionais. O Campeonato Paulista não pode acabar. É legal e é rentável para os clubes. E esse dinheiro vem todinho para o Santos no ano que vem. Outra coisa que o Reinaldo Caineiro Basto me falou também, que a cota que o Rueda adiantou do Campeonato Paulista desse ano foi de 30% de 40 milhões, ou seja, 12 milhões. O Marcelo Teixeira, no começo do ano, pegou 28 milhões. Por quê? Porque a Federação falou que adiantamento de cota, me disse lá o Reinaldo Caineiro Bastos, não pode ultrapassar 30% do valor. Não pode. Então o Santos pegou 28 milhões. Não é que o Santos não pegou nada esse ano, como o Marcelo Teixeira falou. Pegou 28 milhões, segundo me falou o Reinaldo Caineiro Bastos. Entendeu? Outra coisa. Terceiro uniforme. Vocês gostaram? Olha aí. O pessoal está reclamando. Diz que não gostou. O lançamento nacional da ombro, né? Todo amarelo. É ótimo isso, porque eu fico imaginando. Quando o Santos joga contra o Fluminense, é um problema jogar com o Fluminense. Porque a camisa dele é listada. De vermelho e verde, tem um fiozinho branco. Tem um tricolor igual o de São Paulo, do Grêmio. Naquele mesmo design. Aí ele joga de calção branco e meia branco. O Santos não pode botar o uniforme listado. Porque se ele colocar, não tem condição. Aí ele é obrigado a jogar com calção preto, meia preta e a camisa branca. Parece o Corinthians. Isso o Santos não quer. Então, com esse terceiro uniforme, com esse terceiro uniforme, o Santos pode perfeitamente, quando jogar com o Fluminense, se Deus quiser, vai jogar no ano que vem na Série A, ele joga o título todinho de amarelo quando for jogar no Rio de Janeiro. E quando pegar outros times desse tipo, que vai ficar meio confuso, quando for jogar fora de casa com o uniforme listrado, calção preto, etc. E tal, você pode usar o amarelo. Eu achei legal. Achei que poderia ficar mais bonito. Mas gostei da ideia do amarelo. Agora, o Santos não gostou. Marcelo Teixeira e seus pares não gostaram. Tanto é que quando eu botei o pé no Pacaembu, veio lá um assessor do Marcelo Teixeira e me chamou e falou assim, Escuta, Sra. Mãe, vem cá. Só para dizer, esse uniforme foi aprovado pela gestão anterior. Marcelo Teixeira nem tinha falado ainda. O assessor já vem dizer isso para mim. Ou seja, eles não gostaram. Eu achei que, tudo bem, não tem problema nenhum. Isso é um problema de design da Umbro, que eu acho que é uma empresa que não sabe fazer uniformes bonitos. Entendeu? Pessoal, agora, eu queria... A Umbro, aliás, que renovou o contrato até o final de 2026. Legal. É uma patrocinadora inglesa, importante. E isso é bacana, é um dinheiro que o Santos tem garantido. E também o fardamento, o enxoval, como disse o Marcelo Teixeira, também vai ser... Está garantido nos próximos dois anos. Além desse ano de 2024 até o final, 2526 também. Pessoal, é o seguinte. Eu vou colocar para vocês agora tudo que eu consegui gravar essa manhã no Pacaembu. E a última gravação... Vai ficar tudo bem andado, tá? Porque eu não sou editor. Vocês me perdoem se vocês acharem que estiver meio bagunçado. Mas a última gravação que eu fiz foi com o Cauão Basile. Assistam. Muito legal. Esse menino vai ser o novo raio do Santos. Nos vemos. Rapaziada, olha quem está aqui do meu lado. O Sérgio Chulapa. Puta que pariu. Que saudade, velho. Esse aqui eu conheço desde o início. Esse é Félix. Santista de coração. Amo esse cara, amo esse cara. Nós somos. Olha, o Tô Júlio Santos adora você. Obrigado por tudo que você fez por o Santos. Aquele gol de 84, foi inesquecível. Aquele é inesquecível. E a amizade continua ainda espetacularmente. Como é que você tá? Tô bem, tô bem. Saúde? Tô bem, tô bem. Tá bem? Tá bem? Tô vendo que você tá bem, Valpo. Beijo no seu coração. Um abraço. Valeu. Falou, só amarelo. Sérgio Chulapa, gente. Aqui a gente tá vendo um monte de jogador. Ó, ó quem tá aqui, ó. É o Edu, ó. Edu. Tudo bem? É o Edu aqui, ó. Tudo bom? Edu, olha, gente. O seguinte. O Edu, naquela época, só não jogou mais que o Pelé. Mas também não dava, né, Edu? Não, porra. Eu acho mais alguém aqui. Tava cheio de craque aqui. Deixa eu ver aí se eu acho mais alguém. Vamos ver. Ó o João Paulo, papinha na vida. Ó o João Paulo aí. Ó, tu me abandonou. Aí, João Paulo. Tô vendo. Você que abandonou o Santos e foi pro Corinthians e pro Flamengo, pô. E aí, João Paulo, tudo bem? Bem, graças a Deus. É um prazer. Como é que você tá? Muito feliz de estar aqui, rever. É até emocionante me lembrar aquele velho chefe, pô. Pô, demais, cara. Você marcou a história no Santos. Você foi muito importante pro Santos. E a torcida tem um coração, tem um imenso... O estádio é histórico. Eu fiz um vídeo ali, acabei de falar isso. Você lembra de algum gol seu histórico aqui? Algum gol importante? Eu fiz muitos gols. Sim, mas eu como que você lembra, né? Você sabe, eu vou contar. Não, profissionalmente. Eu acho que foi 70 anos. O Pacaribur tem quantos anos? Era de 40, né? 40. É, como teve um... Foi 80 e poucos anos. Eu fiz um golaço aqui, espetacular. Mas eu fiz muitos gols aqui no Pacaribur. E gols até importantes, que depois se tornou decisivo. Caminhada pra o clipe de 78, que foi em 79. Aquele jogo contra a ponte aqui, você lembra? É, aquela... Quarta-feira. Aí o Tonleira, ele tem um gol de falta lá no fundo, lembra? Justamente. Justo, foi isso aí mesmo. Batata, Juari e João Paulo. O maior ataque da história do Santos, ou não? Não, não. Nem chega perto do... Torval, me dá um golaço. Mas foi importante, Fabul. Aquele título foi maravilhoso. É, o importante é você estar... Revivendo esse momento. Eu fico muito grato de ter sido convidado em vir aqui. Eu fiquei emocionado em vir aqui. Você merece. Valeu. Papinha na vida. E você também. Também. Estamos juntos. Faz parte dessa história que é o futebol. Legal, velho. Obrigado, João Paulo. João Paulo. Gente, olha quem está aqui comigo. Olha o Paulo do Aldo. Está aqui o Vale. Bom prazer estar com você aqui. E a nossa história aqui no Paquete. Nossa, eu consegui muita coisa aqui. Vou contar para... Não, vou contar para você. Não, mas é corrente e conta para você. Não, mas quando eu entrei aqui no Paquete. Agora, né? Eu conto a fé inicial. Qual foi a imagem que eu vi na cabeça? Você deve ter visto. Santos e Portuguesa 3x2. Sim, primeiro jogo depois da final de 74. Santos perdia 2x0. Empatamos 2x2. O Pelé fez um gol aqui no fundo. Quem lançou a bola, Pelé? Clodoaldo Tavares sentado. E hoje? Meio de campo. Meio de campo. Lá no fundo. Com o pão da bandeira. Ali a bandeirinha. Lembra lá? Escondeu ainda o nome da minha camisa. Mas lá, não. Bola com o Clodoaldo. Então, deu para ver que era eu. Porque o pão da bandeira ainda encobriu a minha imagem. Então, pô, bom lembre-se. Bom, nós temos grande lembre-se aqui no Paquete Corpo. Espero que o Santos volte. E sei que você está torcendo para ele. Até grande alegria. Não só no Paquete Corpo, como na Vila e em qualquer parte do mundo. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um prazer muito grande te ver. Obrigado. Giovanni, nesse estádio, nesse gramado, você tem muita história. Já pisou aqui outras tantas vezes, mas qual é essa sensação? A sensação é sempre boa, né? Maravilhosa estar com os companheiros, com ídolos que a gente sempre foi fã. E é uma honra estar aqui. O Santos me convidou. Sempre é um prazer estar onde o Santos me convida. E aqui a gente tem história um pouquinho, né? Não só eu, como aquele grupo que fez grandes jogos. E é isso que fica. Um abraço. Quantas vezes você já assistiu aquela partida contra o Fluminense aqui? Você de cabelo vermelho? Ah, várias, várias. Passou aí muito tempo, né? Aquele jogo foi, realmente foi épico e é sempre bom relembrar. E o importante é que está marcado na história desse clube tão maravilhoso. Uma última, a nova camisa, a camisa 3 do Santos. Qual a sua opinião dela? Cara, gostei. Gosto de amarelo. Pra mim ficou muito bonita, né? Daria uma nota 9,5. Cozando pra votos, com a nova camisa 3 do Peixão. Todo mundo fez as fotos, pessoal? Todo mundo já fez as fotos? Esta feira, pra que nós pudéssemos fazer o primeiro ato. Este ato, ele é importantíssimo para o Santos Futebol Clube, em um estádio lendário, tradicional, um estádio que todos nós temos muitas lembranças inesquecíveis, cada um de vocês, cada um de nós, que vivemos, que torcemos, que nos emocionamos, aqui no estádio do Pacaembu. E agora, Mercado, Arena... Mercado, Arena, Mercado Livre, Mercado Livre, Arena Pacaembu. É importante celebrar este momento, porque o Santos não apenas está com os seus bandeirões das nossas torcidas, aqui neste momento, nesta manhã. O Santos, a partir desta sexta-feira, está fincando a sua bandeira, como a casa do Santos Futebol Clube, no estado de São Paulo. uma parceria fundamental para que nós possamos não apenas mandar jogos oficiais de todas as categorias, inclusive do profissional e do feminino, mas também outras atividades que estão programadas de acordo com os nossos departamentos. Mais do que isso, nós estamos fazendo, através deste ato, o planejamento necessário para que, a partir do instante que nós estejamos iniciando o projeto da Nova Arena em Santos, nós utilizaremos este estádio para os jogos oficiais do Santos Futebol Clube. Portanto, esta é a primeira ou a segunda casa do Santos Futebol Clube. A Vila Belmiro e este estádio fazem parte, hoje, do Santos Futebol Clube. Agradecer a confiança, também, do consórcio Alegre Apacaembu, mas, acima de tudo, nós estamos aqui, também, fazendo com que o Santos esteja mais próximo do seu torcedor e fazendo com que outras atividades estejam sendo programadas para a capital, para São Paulo. Nós, que temos jogos memoráveis, inesquecíveis, queremos fazer, a partir de 2024, um trabalho, não apenas da volta das vitórias, mas, também, que o Santos volte à rotina de conquistar títulos e esteja sempre participando das principais competições nacionais e internacionais. Até porque, nesse mesmo gol, nós fomos tricampeões da Libertadores. Neste mesmo gol, nós tivemos um gol de bicicleta histórico do nosso atacante, Alberto, que fez com que, em 2002, ficassem na lembrança e, também, com um dos gols mais importantes da história do nosso estádio. Portanto, é uma alegria, é uma honra e, acima de tudo, é uma realização pessoal do Marcelo Teixeira celebrar este ato e fazer com que o estádio e lembranças e lembranças tão inesquecíveis e fico emocionado também nesse momento, façam com que o Santista volte a ter o orgulho de torcer o maior de todos os tempos ao Santos Futebol Clube. Muito obrigado. Pessoal, olha o seguinte, olha quem está comigo aqui, Cauã Basile. Esse moleque tem tudo para ser o próximo raio do Santos. Esse moleque joga muito. Essa perninha esquerda dele aqui, essa que é boa? É. Né? Esse moleque é uma joia, uma joia. Tem a cabeça boa, falei para ele agora há pouco. Cauã, você tem tudo para ser o novo raio, mas a cabeça tem que estar no lugar. Isso é tão importante quanto o futebol. o pai do Cauã é o Andrezinho, jogou no Corinthians, jogou no Vasco. E agora, como é que você veio para lá do Santos? Através do meu irmão. Ele tinha 13, o Santos chamou ele para cá. Aí, minha mãe foi lá na diretoria, que era de salão. Ela falou para o Braulie, que é um cara que era o dos diretores. Ela falou para ele, falou que ele era bom, que ele era um bola. Aí, ele falou, toda mãe fala que o filho é bom. Ele falou, ele arrumou uma teste para mim lá. O primeiro treino que eu fui, o treinador que é o treinador do 11, hoje do Santos, ele me chamou meu pai e falou para mim continuar treinando aqui. Você tem 12 anos e está jogando no sub-13? É, eu tenho 12 jogos no 13. E quando você vai jogar no sub-15? Eu tive 14, 12 anos. Você se sente à vontade se te colocar no sub-15 e acha que ainda não dá? Com essa idade? É. Ainda não. Não? Escuta, o Edu que está aí com a gente estreou o time do Santos com 16 anos. O Pelé com 17. O Neymar com 17. Você vai estrear com quantos anos? Se Deus quiser, estou se preparando muito para o Santos me puxar e estrear com 16 anos. 16 anos. Quem é o jogador que te inspira com o ano? O Neymar. O Neymar? Está aprendido. Você encontrou com ele ou não? Já. Duas vezes. E aí, como é que foi? Foi muito bom. Como é que foi a emoção? Ah, até chorei a primeira vez. Jura? Você tem autógrafo dele? Não. Ah, tenho. Tenho uma camada do Brasil lá. Tá. Quem é melhor? Neymar ou Messi? Neymar. Quem? Neymar. Neymar ou Cristiano Ronaldo? Neymar. Neymar ou Pelé? Pelé. Gente, esse aqui é o Cauã Basile. Tá? Futuro raio do Santos. Serginho está chamado dele lá. E quando o Serginho chama, não tem jeito. Tem que ir. Vai lá, Cauã. Vai, Gutião. E aí,